Música Prevista mais chinelo da história do esporte, aqui ó Graças a Deus, parado né, agora podendo viver um pouquinho Essa é música E fuçar uns discos um pouquinho né Você já achou aí fuçando, filhinho, que você compraria assim, por exemplo Freedance, Freedance, Clearwater Revival Eu lembro do local, um treinador da época, o Marcelo Meyer, me levou pra San Marino, no Itália E entramos dentro de uma loja, na época não era vinil, né, porque eu sou muito mais jovem Era, 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 você era mais jovem E ele me coloca e me fala, compra Aí eu falo, o que que é Freedance, cara? Tá, compra Ele já tinha, né, 20 anos a mais do que eu Tudo compra e quer demais Pra mim essa banda é absurda Super atual, Aerosmith, é uma banda nova Tá começando agora Não, mas pra mim é uma, é uma banda que eu, que eu adoro É uma banda que se vem pro Brasil, eu gostaria de ir no show E o que que te faz gostar de Aerosmith? O visual dos caras, o som, o... Eu gosto do visual do cara, é, é absurdo A presença de palco dele Steven Tyler Steven Tyler é uma presença de palco pra mim Eu sou muito ligado à presença de palco A, ao que o cara traz pra você Porque você tinha uma presença de quadro é muito boa também Pode ser, pode ser Mas eu acho que o cara que, que você vai na, vai num show E o cara tem que, que, que trazer você pra dentro do show Santana tem uma, tem uma história de Roland Garros, que eu não esqueço mais Roland Garros te bota todo o campeonato, grande campeonato O cara, se tem um grupo, uma, um, um show na semana, os caras conseguem um ingresso pra você Sim Aí o cara fala assim, estamos dando 50 ingressos pros tenistas pra ver Santana na terça, quinta-feira de manhã Primeira rodada, segunda-feira, ganho Na hora que eu vejo segunda-feira que eu ganho, eu falo, quando você joga de novo? Quinta de manhã Quinta de manhã Aí eu olho pro treinador, treinador pra você, falo, e aí, você vai? Já com, ou o tom de voz, você vai? Não, né? Óbvio que não Aí eu vou lá Não, aí eu vou dar ingresso Meu, melhor show do mundo Aí você tinha uma vontade imensa de conhecer, de ir num show do Santana E sabe o pior? Eu perdi Viu? Esse é o pior, eu perdi o jogo Carla Santana Carlito Include Say It Again Pronto É tão The Wall É um muro mesmo Puxa aí o plastiquinho Abre porque esse vale Olha que maravilha Era uma obra de arte, cara Tanto que hoje em dia muita gente compra o vinil Enquadra, bota na parede E você não tem onde tocar Porque enfeita a casa mesmo Pertablenambi, um dos solos de guitarra, ó Mais bonito de todos os tempos Sensacional, cara Olha aí Olha, vinha uns encartes assim Vinha pôster Vinha álbum de foto We don't need an education Ó, tá até razoável We don't need to touch control Vai, ajuda Vai In the classroom In the classroom Aí de pés que o cantor é cego Agora você tem que saber Onde eu tô? Vai Onde eu tô? Já passei daí, cara Mas é muito ruim, cara Ele não afina Ele não tem rio Não entende nada Obrigado, viu, Maridinho? Valeu Foi um prazer Você me surpreendeu Surpreendi agora, né? Você esperava Você esperava coisa ruim Você tem um bom gosto Você viu? Musical Você viu? Posso não ser um Lá na veia Conhecer todas as músicas Cantar as músicas Mas eu gosto Se eu admitir Você tem bom gosto Pro esporte Porque o tênis é um esporte Sensacional Sim Você tem bom gosto Pra mulher Sim Porque a sua esposa é linda E é queridíssima Sim Gente finíssima E pra música mais ou menos Porque eu gosto Todo esse E gosto de você Então é mais ou menos Um gosto musical Meio estranho Ele não gosta de mim Por causa da música Ele gosta de mim Porque ele me sacaneia O tempo inteiro E porque ele me humilhou Jogando tênis Mas tem volta Tá tendo Sucesso Fininho Sabe que eu te amo Eu também Tamo junto Sucesso e Semestre é o sucesso do mundo Garimpo entrando de fininho